Estamos aqui no sítio de Araras, nesse dia ensolarado, aqui de novembro, estamos aqui na manhã deste dia, sete horas da manhã, estamos observando que a chuva por aqui não tem sido muito favorável devido à época da seca. Estamos vendo que as plantações estão sendo prejudicadas, poucas folhas, algumas árvores verdes, poucas árvores têm folhas, a maioria, todas já perderam as folhas devido à seca. A seca nessa região aqui de Araras, esse ano foi um ano muito precário para chuva aqui, quase não se houve colheta, as plantações aqui quase ninguém plantou, não trabalhou devido à falta da chuva. Mas nós estamos vendo aqui que o pessoal já está acostumado, a maioria das vezes, dar esse tempo, assim, bem estiado, em pouca chuva. E estamos aqui conversando aqui com o Ramiro, Ramiro, que mora aqui nesse lugar há muito tempo, nessa casa, nessa casa, nessa casa, aonde ele mora há muito tempo, e estamos aqui, Ramiro, tudo bem? Tudo bom, né? Tudo bom. E que você está encostado em cima de uma caixa d'água, é cisterna, né? Cisterna. Ah, uma cisterna, uma cisterna. Por sinal, uma cisterna bem grande, né? Cisterna bem grande. Quantos mil litros de água é a capacidade dessa cisterna? Falaram que era quinze mil. Quinze mil litros? É. Falaram ou você... não tem certeza que é? Não tenho certeza, sim, que está marcado aí, né? Ah, está marcado? Onde está marcado? Na placa que tem. Ah, está marcado na placa aqui? Isso aqui é o projeto asas. Escuta, é asas o quê? É asas, que é um projeto... Mas não fala asa branca, não é aquele negócio de asa branca, não, né? Não, não é asa branca. De Luiz Gonzaga, não, né? Ah, não tem nada a ver, não, então? Então, é aqui... É aqui que marca... É... já fizeram o projeto de um milhão... Um milhão de cisterna, ou já tem um milhão de cisterna? Ah, já... já completado. Já completou um milhão de cisterna? É. Aqui no Nordeste, sítio Araras, né? Sítio Araras, comunidade... Aqui está marcado sítio de salgadinho, né? Sítio de salgadinho. Passou para salgadinho, né? É, diz que... Aqui está uma briga. Aí... Aí essa cisterna aqui... Esse ano... Esse ano foi um ano de muita seca. E a cisterna... Não encheu ainda esse ano, amigo? Não, não encheu aquela chuva, foi pouca. Foi pouca a chuva? Foi. Já... já... também... Fizeram ela no... Já estava... já tinha passado a chuva mais... Mais forte, né? Ah! Aí foi lá no restinho já... E esse ano foi uma meia pouca... Não conseguiu encher. Não. Não conseguiu encher a cisterna. Não conseguiu encher a cisterna. A meio metro de água, foi. A meio metro de água? Uma cisterna que tem capacidade de 15 mil litros... Tem... tem... Quanto de água? Só tem um... Uns 30 centímetros de água. 30 centímetros de água. Mas... O céu se encontra azul... A chuva... Desapareceu, foi embora... Não... Não aparece a chuva. Mas também estamos no meio de novembro, né? Vamos esperar em Deus também... E... E... A previsão de chuva aqui... É mais para março, né? É. Mês de março, né? Mês de março... Do ano que vem ainda... Imagina só... A maneira que está seco... A maneira que está seco... Esperar o mês que vem ainda... Para... Aliás... O ano que vem, né? O ano que vem... O ano que vem... O ano que vem... Mas nós temos que depender... Da... Daquele que pode fazer as coisas... Não... Não... A capacidade não está em nós, né? A capacidade está... Em Deus que... Que Ele é que manda, né? Se Ele quiser... Mandar uma chuva... Até no mês de... Agora... Agora em novembro, dezembro... Ninguém impede, né? Ninguém impede. Então... É aqui... É... É uma cisterna... Como vemos... Toda essa região aqui... De araras, né? De araras... Tem parte aqui de... Que pertence a limoeiro... E tem outra parte... Que pertence a... A passira... O outro lado do rio, né? O outro lado do rio, como estamos... Observando daqui... É... Araras... Araras... Que pertence ao lado de Passira... E araras... Que pertence ao lado de Moeiro... E araras também... Que... Que pertence a Salgadinho... É uma... Aqui é muito... Disputado esse lugar, né? Eu acho que... Aqui é um lugar muito bom... Porque tem três municípios aqui... Que... Que eles têm... Ele... É... Aqui tem acesso para três cidades aqui... Lemoeiro... Passira... E também Salgadinho... Que fica um pouco distante daqui... E... Cidade vizinha... Então... Estamos... Aqui... Ramiro... É... Essa... 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 Essa roça aqui... Essa... Essa plantação de mandioca aqui... Nós tivemos aqui o ano passado... E observamos que... Estava tudo verde aqui... A terra estava molhada... E esse ano aqui... Nós estamos vendo uma... Grande diferença aqui... Uma... Seco... Né? Essas... 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 Essas mandiocas... Essas macaxeiras... Como fala aqui no Nordeste... Macaxeira, né? É aquela que... Que a gente... Põe na... Na panela para comer... E tem a mandioca brava... Mas aqui nós estamos vendo só... A macaxeira... A mandioca macaxeira... Aonde... Se pode comer ela, né? Mas... É... Como vemos aqui... Agora está muito duro... Como vemos aqui... A terra está tão seca... Que eles não conseguem... Nem... Nem... Arrancar ela... Porque... Não consegue... É... Comer... Comer... Porque ela está... Não está rendendo... Nem... Eles conseguem também... Arrancar ela... Do chão... É... Está difícil a situação... É muita seca aqui... Muita seca... Você vê que não tem nada... Quase verde, né? Mas nós vamos... Nós vamos esperar... Esperar aqui em Deus, né? Só em Deus nesse lugar aqui... Que aqui ainda se vê alguma coisa de verde... No sertão... No sertão... Na Bahia... No sertão de Minas... E sertão de Pernambuco... A coisa está muito... Pior, né? Nós temos ainda que agradecer a Deus... Que... Que aqui ainda tem muita água... Nessa região... Essa região aqui... É uma região... Que... Que... Tem bastante água... Se cavar a água... Se cavar... A terra... Nessas baixadas aqui... Nesse rio... Nós estamos... O rio Capibaribe... Passa aqui embaixo... E o Capibaribe... Passa aqui embaixo... Aí... No outro lado... Né? E ali tem muita água... É... Correndo... É... Por baixo de uma... Dos... Dos matos... Das pedras... E se cavar em qualquer lugar... Na beira desse rio ali... Na frente ali... Ali é Poço do Pau na frente... Araras do outro lado... E ali em qualquer lugar... Que teve... Que se cavar da água... Aqui... Inclusive cavaram um poço aqui... Artesiano... Né amigo? Cavaram um poço artesiano... Há poucos dias... Aqui embaixo... Aqui na... Na... Em Arara... Nessa abaixo aí... É... Então... Quantos metros... Você... Mais ou menos? Oitenta metros... Oitenta metros... Oitenta metros... Eu não tenho bem certeza... Né? Oitenta metros... Então... E a água... Jorrou? Então... Água... Aqui... Aqui é só explorar... Só explorar... Tem bastante água... E... Mas a... A terra tá... Vamos dizer... Sequíssima... Não é seca... É só sequíssima... Desculpa... Então... Estamos vendo aqui... A região toda... Ali é Salobro... Ali em cima... Ali é Salobro... E... Poço do Pau... Serra da... Serra da Paceira... Bem lá na frente... Né? Serra da Paceira... Bem lá na frente... É... Então... Ramiro... Você continua criando... Você continua criando seus patos, né? Pato e galinha... Esse aqui mesmo é um ovo... Ah... Onde você achou esse ovo? Estava ali no... As galinhas que botaram... É... Botaram aí... Né? Oh... Bem... Bem favorável para você, né? Tudo isso, né? É... Isso aí só a juntada... É... E os patos continuam aqui... Esse pato continua assim... Se ajeitando aí... Botando aqui... Ó... Eles... 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 Ficam presos aqui... Nesse... 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 Nesse quartinho aqui... Fica preso aqui... Fica preso aqui... Fica preso aqui... E quando é amanhã cedo... Eles soltam, né? Solta os patos... Num lugar seco desse... Pato gosta muito de lugar de água, né? Lugar que tem... Uma fonte de água, mas... Esse é um pato que se... Se habituou... A ficar... Não... Não... Complicou o negócio, mas... É... Eles se acostumaram a ficar nesse lugar aqui... E... Gostando ou não gostando, né? É a situação, né? Porque pato gosta de viver na beira do rio... Mas... Eles se acostumaram a se acomodar nesse lugar aqui... Mas a qualidade aí gosta mais da... Carna seca... É, né? É... Terra seca... Ah... Tá certo, então... Então é isso aí, Ramiro... Vamos... Encerrando aqui essa... Bom... Ainda... Vamos... Eu esqueci do barreiro aqui... Do barreiro que... Nós tivemos aqui o ano passado... Tivemos aqui o ano passado nesse lugar... É... Tava cheio... E esse barreiro aqui... Que fala barreira... É uma... Lugar de colher água, né? Da chuva, né? Aquele ali tava cheio... Esse... Esse também aqui tava cheio... E agora se encontra... Somente terra e... E entulho, né? Não tem mais nada... E... Esperando assim... Isso aqui foi uma plantação de milho que você fez, né? Foi... E... Colheu bastante milho aqui? Um meio... Um meio saco... Ah... Você colheu meio saco de milho? É... Toda... Toda essa... Essa plantação... Ah... Comeram verde também, né? Pamonha... É... Feijão... Feijão aí? E a broba... O ano passado tinha uma plantação de... De verdura ali... Você... Morreu... Não... Acabou, é? Ela não aguentou a serra... Ah... Tá certo então, Miro... É... Nós estamos... Encerrando essa... Essa... Aquela... Bota aquele lá... Aquela serra ali... Aquela serra ali é da... É... Como é que chama aquele nome? Lá em cima, no alto, né? Farnangome... Não, pra baixo ali... Não, é... É... É o... Não sei porque que veio essa... A origem dessa palavra... Não sei... Farnangome... Fala ali aquele lugar... Ali em cima tem a pedra do cavalo... Né? É... Diz que caiu um cavalo ali de cima ali... Com o cavaleiro, né? Então fala pedra do cavalo... É uma história que... Talvez não tenha... Muito... Não tenha... Seja uma história... Era um vaqueiro... Ele vivia... O Bizeiro... Hã? É... Morreu o Bizeiro... A vaca... E o... E o cavalo... Caiu tudo embaixo... E um homem... E um cachorro... Diz que foi... Essa... Conta... Como é que foi mesmo? Morreu o cavalo... E o vaqueiro... É... E a... A vaca... E o... E um cachorro... Que vinha também... Meu Deus do céu... Estou assim... E caiu em cima de um tatu ainda... É verdade? É... É porque... Tanta coisa que aconteceu... De repente caiu em cima de um tatu... Embaixo na terra... Então é... É brincadeira nossa... É uma brincadeira... Mas a gente está aqui todo ano... A gente está todo ano... A gente está todo ano... A gente não... Não é mais não... Passeando aqui... Tem uma pessoa ali embaixo... Catando capim... Catando capim seco... Para dar para os animais... Tem... Palma... 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 Palma para dar para os animais... Mas... É... Mas também... Escolhe capim seco também... Aí... Que agora... A situação é essa... Não é? A situação é essa... Então... Tudo bem... Estamos aqui... Nesse dia... É... Um abraço... Tchau... Tchau... Um abraço...